A CIDADE NO BRASIL 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 Na natureza Ou eu diria mesmo na vida Nada se perde Tudo se transforma Por isso e mais uma vez Tendo como moto a sustentabilidade Do nosso ecossistema E a proteção do ambiente em pano de fundo Hoje apresentamos coleção Onde o reaproveitamento E a reutilização São os pontos de partida A nossa primeira criadora É uma jovem muito especial Eu podia dizer que ela É a mulher dos sete ofícios Mas ela inspirou-se Nos sete pecados mortais Peço uma grande salva de palmas Para a Ana Alexandre Olá Ana Este aplauso Antes de ver a tua coleção Podemos dizer que te dá Também emoção E vontade de continuar Sim A vontade sempre de continuar Estou na área da moda Há bastante tempo É sempre um prazer Participar na EcoFashion Na AmarSoul Muito prazer Já estou há 4 anos Desde a primeira edição Desde a primeira edição Desde a primeira edição E então conta-me O que é que evoluiu Na tua coleção Ou pelo menos O que é que Em que é que te inspiraste? Eu inspiro-me sempre Baseio-me sempre Na natureza Este ano foi Os sete pecados E os líderes do Ayrton Que têm um bocado Inspirados Em elementos da natureza Sempre E um bocado De sedução Como Sempre baseia-se na história E sempre Um bocadinho de sedução E muito E pecar? Fala-me dos teus pecados Qual é o teu maior bocado? Ai, aquilo Pois é Pode ser A gula Pode ser Sei lá Tanta coisa A luxúria Não sei Talvez Todos nós Todos nós pecamos Escolham o vosso É bom escolher agora Escolham qual É o vosso pecado Olha Mas tu utilizaste realmente Materiais difíceis De confeccionar Eu falaria de Redes de pesca Plástico Revistas Jornais Ferovit Esponjas Embalagens de guloseimas E papel de alumínio Entre outros materiais Que serviram de base E deram corpo E inspiração Para os coordenados Que vamos ter a oportunidade de ver Realmente é difícil Trabalhar com estes materiais? Todos os anos Trabalho com Materiais diferentes Tendo-se de criar sempre Trabalhos diferentes Este ano Escolhi a rede de pesca Não queria Inovar um bocadinho E foi bom Foi uma experiência boa Olha Enquanto Começa o desfile Não me queres Fazer aqui uma massagem? Não É porque ela é mulher mesmo Dos sete ofícios Isto porquê? Oh Ana, conta-me lá Eu sou estilista Desde 2008 Sou produtora de mala E também massagista Uma salva de palmas Para esta jovem Que quer mesmo é Trabalhar E acima de tudo Acredita que o sonho Que manda a vida É ou não é? Temos que terminar Uma solução de sequência Temos que parar E o tempo voa Vamos Ana Queremos ver a tua coleção Até já Tchau 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 Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Da proposta da nossa querida Ana Alexandre Que realmente esteve muito original E depois deste belíssimo desfile Descemos do paraíso Onde fomos elevados na mão da nossa querida Ana Alexandre Viajamos agora até ao sonho supremo do Ícaro que quis um dia voar e chegar ao sol. Chama ao palco Romana Moussagi. Boa noite. Como estás, meu amor? Estou bem. Bem disposta? Sim. Conta-nos lá, como é que ia querer tocar o sol? Acho que isso toda a gente sonha um dia, não é? Eu sonho de homem e chegar ao sol ali, não foi possível. Vamos até à lua? Quer dizer que com a tua coleção vamos até à lua? Espero que sim. E o que é que te inspiraste? Basicamente foi na luz. Luz de Lisboa, as pequenas inspirações do dia a dia e depois é o sonho que tem que estar a chegar mais longe. Qual é o teu maior sonho? Tenho muitos sonhos. Conta-me um. É fazer o meu trabalho, não é ser, e ser feliz. Merece uma salva de palmas. Os materiais usados foram, por exemplo, pecotes de leite, sumos, embalagens de cereais, café, sacos de comida para animais, tudo muito difícil de colar, digamos assim. Quando eu digo colar, não falo no verdadeiro sentido da palavra, mas sim na confeção. São materiais resistentes, que pelos próprios estudos, eles servem para resistir à conserva, de certa maneira. E experimento aí o resultado. A tua primeira experiência, não é que ofereces? Não, não é que já é a minha quinta. Então estás desde o início também. Muita sorte, parabéns, é bom participar. Até já. Aplausos. Aplausos. Aplausos 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 Obrigado. 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 Olá, Angela. Estás boa? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que toda a gente te ouviu lá em baixo. O que é que tu achas? Acho que sim. Angela, Mar Negro. O porquê do Mar Negro? Porquê será? Porque eu sou de lá. Mas as pessoas não sabem. Ficaram a saber agora, não é? Sim, também do Mar Negro. Porque eu lembrei da minha terra. E eu sou perto do Mar Negro, por isso depois do Mar Negro. E fizeste muito bem. Qual foi a maior dificuldade que tiveste na criação desta coleção? Não tive muita dificuldade, porque eu tenho muito prazer para fazer estes fatos. Assim que não... Mas os materiais utilizados também são fáceis? Sim, por isto eu escolhi o papel, porque consigo-me inspirar mais a transmitir as minhas ideias, a minha... Criatividade. ...papel. Um aplauso para Angela Melnick. A Criatividade. A Criatividade. A Criatividade. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 de uma banda, em português. Isso aí sempre foi uma coisa natural, sempre tive guitarras em casa, não foi nada que me impingiram fazer, foi uma coisa muito, um processo muito natural que descobri que mais tarde que gostava de música e queria-se que nisso. Portanto, vieste para ficar, agora sim, os nossos ouvidos vão também, aliás, nós vamos continuar a viajar e para onde nos levas? Vamos passar primeiro por uma versão da Eléa Torrini, a Sunny Road, depois pela Like the Rain, uma original minha, há cerca de 5 anos, que tem cerca de 5 anos, depois vamos passar pela Lovely Song, que é uma tentativa, foi uma tentativa de fazer música de jazz e depois na segunda parte eu digo mais. Ok, na segunda parte nós vamos voltar a conversar, até porque eu ainda tenho mais curiosidades. O porquê de cantar dos inglês? Sabes que esta pergunta eu tenho que lhe fazer porque nós temos de defender o que é nacional. E tu és nacional, ou sejas portuguesa, e queria saber se é porque vais além de fronteiras, se é porque ambicionas chegar aos quatro cantos do mundo ou porque tem uma sonoridade realmente diferente. Por vezes eu acho que as pessoas confundem de sermos patriotas com também perceberem que a sonoridade da música cantada em inglês realmente entra no nosso ouvido de outra forma. Sim, assim, eu comecei a cantar em inglês porque era a forma que eu mais gostava de me expressar. Eu acho que qualquer língua é boa para se expressar. O inglês é de facto mais universal, é mais fácil de transmitir a outras pessoas que estão lá fora, porque não são só portugueses que me ouvem. Mas é engraçado que me diz isso porque na segunda parte eu vou ter duas músicas em português. Eu sabia! Estou aqui. Isto foi uma rasteira para mim. Olha, eu acho que estamos preparados, certo? Estamos preparados? Vamos a isto. Emília Caracol, Amy Curl, em Palmela. Até já! Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Muito obrigado. Passo a música chamada Lovely Song. E foi a minha primeira tentativa de fazer jazz music. Éb она lotou Eu não vergonha nossa música Cribo de nunca Um动 Ya political Mas foi Dザ da primeira tentativa que troco role no cantor Oh, did I get to this boy? I don't know But I feel it much better Now I keep singing this song And I will keep singing Singing in the world This song What a lovely song Maybe I'm just waiting for the sun Cause the sun will pour my face I can't see from here the moon Oh, and I love her brave I'll get a piece of paper Drawing this thunder Till this can all be found Floating roads out And I will keep singing Singing in the world That song What a lovely song Music makes you let it go Music makes you feel alright Just takes your breath away I lose you in your impression I love you sing it Singing in the world Oh, oh, oh Let me sing Oh, oh, oh What a lovely song Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigada, muito obrigada. Olá, é micro. Mais um forte aplauso. Adorei. Conseguimos viajar todos mais um pouco. Uma viagem pela Dream Pop que a todos nós, de certeza que nos fez sonhar. E o tempo supostamente devia começar a arrefecer. Mas temos uma noite espetacular. A verdade é que o outono está quase, quase a bater à porta. E nós todos, à altura do verão, quando está a acabar o verão, começamos as arrumações, as limpezas. Ah, isto não quero. Aquilo também não. A verdade é que temos todos que pensar um pouco que tudo é realmente reutilizado. Podemos separar bem aquilo que já não queremos, mas que na verdade ainda pode ser reutilizado. Portanto, que sirva também de consciência e agradeço a AmarSul, porque sem dúvida que hoje o que vimos aqui é a transformação daquilo que nós já não queremos. Ou pelo menos já usámos, mas já não interessa. E esta é, sem dúvida, a magia da reutilização e aproveitamento da AmarSul, que a AmarSul promove com esta iniciativa. Este desafio que, coisas que nós, todos nós usamos e gastamos. E depois, a temos fora. Ela utilizou. É uma menina também muito especial, que infelizmente hoje não pode estar presente, por motivos de força maior, infelizmente por saúde. Esteve hospitalizada, penso que já está bem. Mas para quem nós queremos deixar aqui um beijinho e um forte aplauso, querida Sara Pintos, rápidas meninas. Até já. Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Boa noite a todos, duas palavras, primeiro para felicitar este exemplo de criadores jovens que aqui temos, que são de facto extraordinários e mostram como a criatividade não tem limites. E depois, talvez o mais importante, agradecer a Amar Sul o facto de ter escolhido Palmela para esta sua edição do Eco Fashion. Nós achamos que, é verdade, Palmela é uma terra muito bonita, mas é evidente que ficou mais bonita com este desfile e nós ficamos todos mais disponíveis e com mais vontade de divulgar e valorizar esse processo que é o da reciclagem, da separação, etc. Muito obrigada pela iniciativa, parabéns. Eu é que agradeço, muito obrigada. Não vou alongar muito mais, quero também agradecer à equipa de Ana Francisca Produções, responsável pelos desfiles desta noite. Foi a equipa liderada pela ex-miss de Portugal, Ana Francisca Sobrinho, que produziu este evento e que uma vez mais primou pela beleza e pelo bom gosto. Muito obrigada a todos que se deslocaram até nós esta noite para assistir este evento. Eu costumo dizer, já não preciso disto. Não, eu vou apanhar. Claro que sim. Eu quero agradecer o convite, foi um prazer, também tenho saudades deste mimo, deste calor e também da comunicação. É através da comunicação que passamos a mensagem, espero que ela foi feita da minha forma. É sem dúvida, através da comunicação, que nós dizemos aos outros como devemos fazer a separação, que condições temos e temos que melhorar também essas condições para que em casa e não só na rua possamos fazer essa separação. O exemplo aqui, na margem sul, é evidente. Espero que depois nos outros locais também sejam felizes na margem sul. Muito obrigada e boa noite. Até à próxima. Obrigada. Obrigada, Palmeira. Obrigada. 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 Tudo certche favoritado. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri